Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algo muito especial pra mim, que eu já venho me preparando há algum tempo, já venho preparando esse projeto há um tempo, e finalmente chegou o dia de tirar esse projeto do papel. E como vocês viram no título desse vídeo, sim, agora nós teremos a nossa lojinha online. Será uma lojinha para acessórios de cabelos femininos. E por que, Bia, que você escolheu esse ramo pra tatuando, pra abrir a sua loja online? Simplesmente porque eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter um propósito, a gente tem que se conectar com o que a gente vai vender, né? Porque afinal de contas a gente é a vitrine da nossa marca, né? Da nossa loja. E eu decidi vender acessórios pra cabelos femininos porque é algo que eu já estou conectada há um bom tempo, que é o cuidado com o cabelo, eu gosto de fazer penteado, fazer várias coisas com o cabelo, presilinha, tudo. Então foi por isso que eu cheguei a esse ponto, eu estava já há um tempo batendo nessa tecla, já queria abrir alguma coisa pra mim, mas eu ficava em dúvida do que abrir. E eu já tive a experiência no passado de abrir coisas que eu não conectava. E quando você tenta fazer alguma coisa que você não se conecta com aquilo, não é muito bom. Não é bom pra você, não é bom pro seu negócio. Então eu coloquei o pé no chão, eu fiquei um bom tempo pensando, refletindo, e cheguei a esse ponto de que se eu fosse abrir algo pra mim, pra eu vender pras pessoas, pra me passar credibilidade pras pessoas, teria que ser algo que eu me conectasse, algo que eu acredite, algo que eu viva no meu dia a dia, porque realmente eu uso essas coisas no meu dia a dia, e não teria coisa melhor. E agora eu vou contar pra vocês o que nós vamos ter, o que nós vamos vender na nossa lojinha online. Inicialmente eu vou começar com tiaras bordadas, feito à mão, por mim mesmo. E de início vai ser isso, vai ser tiaras bordadas, eu tô pensando em fazer também lacinhos, tanto infantil quanto pra adulto. Tem aqueles lacinhos de veludo, não sei se vocês já viram que tá na moda agora, que é muito bonito, é um show, um chato. E de início é isso, será esses acessórios que nós vamos ter na lojinha, tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram da lojinha, tá? Eu vou colocar aqui em algum lugar do vídeo e vou deixar na descrição também. Ele já tá tudo prontinho, estruturado, já tá tudo lá, então eu já vou deixar aqui pra vocês, caso vocês queiram conferir, porque quando eu postar esse vídeo já vai ter peças lá, tá bom? E é isso aí, de início vai ser esses acessórios. E agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz pela internet, que já chegaram aqui pra mim, pra gente já começar a preparar essas peças a confeccionar e deixar elas perfeitinhas pra vocês, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Já estou aqui com as coisinhas que chegaram do correio, que eu comprei, a caixa já tá toda rasgada, porque eu já abri pra ver se veio tudo certinho, pra conferir, veio tudo certo. E aqui também tem algumas fita e agulha que eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Essas daqui foram as coisas que chegam do correio hoje. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Essa caixinha aqui eu também comprei nessa loja, que eu comprei esses materiais pra guardar as pérolas. Porém, eu acho que ela é pequena pra esse tanto de pérola. Achei que caberia mais, mas acho que não. Eu comprei esse suportezinho aqui pra guardar as pérolas. Achei bem bonitinho, bem fofinho. Comprei esse saquinho de pérolas, esse mix aqui, que é na cor Marsala. E se eu não me engano é um rosê as outras pérolas. Ó. Ai, gente, eu amei. Porque eu vou fazer essa cor aqui, eu vou fazer nessa tiara aqui. Vou fazer nessa tiara aqui. Espero que fique boa. Aí eu comprei nessas cores aqui também. Esse aqui é um rosê bem clarinho. São de tamanhos diferentes. Se eu não me engano, esse daqui é tamanho 8. E esse daqui é tamanho 6. Se eu não me engano é isso. Acho que é isso mesmo. Comprei o pérolado também. Dois saquinhos. Esse daqui é o número 6, eu acho. Acho que é o número 6 mesmo. Aí essas miçanguinhas aqui também, ó. Que eu vou fazer um mix dela. Com esse cristal aqui. Ó. Ai, vai ficar muito lindo, gente. Ai, eu comprei dois cristais. E comprei também nesse verde água. Esse daqui é o número 6. E esse daqui é o número 8. E eu vou fazer nessa tiara aqui. Na cor off-white. Essas tiaras que eu comprei, se eu não me engano, elas são de 15 milímetros. Essas daqui. Eu vou ver certinho aí, eu coloco aqui pra vocês o milímetro delas. Mas se eu não me engano é de 15. Essas duas aqui. E essas duas aqui também. Mas já... Esse mix aqui que eu vou fazer... Do cristal pink com as miçangas. Eu vou fazer nessa tiara aqui. Porém, eu ainda vou encapar elas. Tá? Eu comprei o cetim pra encapar elas também. Pra ficar bonitinho. E... Eu comprei essa cola aqui também. Da Tec Bond. Pra fazer o bordado. Na verdade, isso daqui é pra encapar a tiara. Com o cetim. Tá? Aí... Veio de brinde essa tiara aqui. De dentinho. Só que eu não sei se eu vou utilizar essa daqui. Bem simplesinha. E veio também de brinde essas duas tiaras aqui. Já veio encapado. No veludo, ó. Vem duas cores. Na marsala e no rosê. Lindas também, né? E agora, o que eu comprei aqui na minha cidade foram poucas coisas. Foi só um kitzinho de agulha. Que eu não tinha aqui. Não. Provavelmente, eu acho que eu vou utilizar essa daqui. Ou essa. Não sei. Vamos ver. E comprei... O cetim também. A fita de cetim. Na cor pink. Comprei essas duas. Ai, não tá focando. Enfim. Comprei essas duas aqui na cor pink. Que vai ser que eu vou encapar essa tiara aqui. Essas foram as coisinhas que eu comprei. Inclusive, chegou hoje. Essas que eu pedi na internet. Ainda faltam algumas coisas. Como embalagem. Porém, eu acredito que até eu acabar de confeccionar as tiaras. E deixar tudo pronto pra loja. Eu já vou ter comprado as embalagens também. E é isso aí. Eu vou preparar com muito carinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Tá bom? E chegaram mais comprinhas. Essas daqui eu também fiz pela internet. Só que essas eu fiz depois. E chegou em outro dia. Não foi no mesmo dia que eu abri aquelas outras. Que eu já mostrei aqui. Essa daqui chegou depois. E aqui estou eu abrindo elas. Pra conferir se tá tudo certinho. E nesse primeiro pacote que eu abri. Vieram mais tiaras. Eu pedi essa na cor dourada. Menorzinha. Ela é bem fininha. E essa de veludo na cor rosê. Aí eu conferi uma por uma dessas de veludo. Pra ver se não veio nenhuma rasgada. Ou com algum furo. Algum defeito. Aí eu vi todas uma por uma. E graças a Deus nenhuma veio com defeito. E aí eu tive a brilhante ideia. De rasgar o saquinho sem olhar pra ele. Pra conferir a tiara de partinho. Pegar né. Pra ver se tá tudo certo. E eu enfiei um grampinho. Que tava no saquinho na minha unha. Nossa gente. Doeu demais. Misericórdia. Saiu até sangue. Aqui eu não filmei. Mas tava até saindo sangue. Olha a tiara ela é assim ó. É uma gracinha. Adorei esse rosê dela. É de veludo. Super confortável. E agora chegou o momento mais esperado por mim. Eu estava muito ansiosa por esse momento gente. Que é hora de conferir as pérolas que eu pedi. As pérolas e as pedrarias. Eu já tinha mostrado pra vocês algumas que eu tinha pedido. Que tinham chegado anteriormente. E agora eu pedi nessas novas cores. E tamanhos diferentes. Eu pedi em tamanhos maiores. Gente esse lilás é lindo. Que não dá pra vocês verem direitinho no vídeo. Mas vai ter uma parte que eu vou focar mais nele. Vocês vão conseguir ver mais. Ele é meio holográfico. E no vídeo parece ser um rosado. Um tom rosado. Agora eu vou mostrar um pouco das coisas que chegaram. Eu pedi essa nova linha de nylon. Um tamanho menor. Porque a que eu tinha era bem grossinha. Vou pedir essas pérolas rosê e na cor creme. E agora as tiaras pra vocês verem mais de partinho. Essa dourada ela é bem fininha mesmo. É pra fazer tiaras mais delicadas. Que é muito bonito também. E essa é de veludo no rosê. E agora eu vou mostrar mais de partinho pra vocês os detalhes das peças que eu pedi. Essa é a marrom dela dourada com cristais. Ela fica muito bonita com outra... É uma pérola de cristal, né? Fica muito bonita. Uma pérolazinha. Essa, se eu não me engano, é a número 6, rosê. Essa daí é o marrom claro. Esse é um cristalzinho que... Gente, esse cristalzinho dá muita iluminação na peça. Eu já fiz uma peça com ela. Com esse cristal. E dá outro tchan pra peça. Fica muito bonita e iluminada. Essa é a pedrinha que eu tinha falado pra vocês, ó. Ela é meio holográfica. Só que no vídeo não dá pra ver a cor real dela. Ela é muito linda essa pérola. Mas, infelizmente, no vídeo não dá pra ver a real beleza dela. Esse é um cristalzinho verde, número 8. Que eu coloco junto com a rondela. Fica a coisa mais linda. Gente, eu já produzi algumas peças. Essa tiara é a tiara liss na cor verde. Ela, eu utilizei aquele cristalzinho verde que eu mostrei no take anterior pra vocês. Com a rondela dourada. E olha como fica a coisa mais linda. Fica um charme. É uma peça brilhante. E, ao mesmo tempo, delicada. Ela é muito delicada. Fica a coisa mais linda no cabelo. E eu quis mostrar bem de pertinho pra vocês verem os detalhes dela. Como ela brilha e como ela é uma peça linda. Aí, eu também já fiz essa peça. Que é uma peça... Ela é um pouquinho mais cheinha. Um pouquinho mais grossa. Ela tem 15 milímetros de largura. E é a coisa mais linda, gente. Ela é muito delicada. Vai muita peça. Ela brilha muito. Nela tem pérolas e cristais. Que dá esse brilho na peça. Fica a coisa mais linda. E essa é a tiara liss na cor pink. Ela está sendo a queridinha por aqui. Se vocês quiserem saber mais informações sobre as peças. Siga a minha página no Instagram da loja. Que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo também. E já segue a página pra eu não perder nenhuma novidade. Já segue o Insta da lojinha. Eu vou deixar aqui na descrição. Vou deixar aqui também no vídeo, tá bom? Segue lá pra ficar por perto de tudo. Pra acompanhar todas as novidades que forem chegando, tá? E é isso aí, gente. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha também. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. E ative o sininho das notificações. Pra receber todos os vídeos. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Um beijo e até o próximo vídeo.